Coloca os olhos aqui na água, eu deixei um bom tempo, gente. Quanto mais tempo passar, melhor. Comemorar, né, Lilu? Que água, que tem pouquinha alergia, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no caso da Martinha. Sejam muito bem-vindos, tá certo? E chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro tudo que eu postar, tá certo? Hoje eu vou levar um burilho de novo pra gente ver a segunda leitura, né, das postas dele e fazer o exame no braço, né? Por exemplo, alergia no braço. Então, tá marcado pra agora a tarde, então eu tenho que cuidar aqui bem ligeirinho, tá certo? Tem algumas coisas pra fazer. E aí, já deixei meu quarto arrumado, né? O quarto já tá arrumado, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou pegar o banheiro, vou dar uma lavada bem rápido. É mais a manutenção, né? Ele tá limpinho, então é mais a manutenção. Então fica comigo até o final. E que tudo foi acontecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Então, vamos embora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Bom gente E aqui a manutenção tá feita né banheiro tá limpinho cheirosinho coloquei um tapete novo novo assim que eu digo é limpo né coloquei o tapete limpo ficou até brilhando ó gostei E é porque eu só lavo fundo até a gente Não é água sanitária até a gente Só foi o que eu lavei E aí por aqui também tudo limpinho O box já tava limpo, né, então eu não mexi nele Tá E o vaso Também tá limpo Tá limpinho, eu coloquei só o desinfetante Por isso que ele tá rosinha E aí Aqui também tudo limpinho Eu tenho que comprar outra plantinha Pra quem a gente tem que colocar, né Porque a daqui, o que aconteceu? Eu coloquei ela lá no sol Pra... porque eu aguiei ela E deixei ela no sol, né Só que eu peguei, derrubei o negócio Em cima dela e acabou quebrando Então, acabou Aí tá sem nada aqui E é isso Mas pelo menos tá tudo limpinho Cheirosinho por aqui E é isso, vou fazer um almoço Rápido agora Licença Ó No braço direito Só não vai poder puxar o braço, tá? Agora tem um momento que tem que ficar a estacola Até que ia terminar É, ia estar aqui e você puxar pra cá Faz quando eu tô pra dormir, ó Vai lá no seu braço Tá bom? Todos os resultados saem hoje E hoje também é o retorno com a doutora Ela já vai ver tudo Vai dar o resultado pra vocês, tá bom? Tá Aí no braço direito Ficam as substâncias alimentícias O cacau, a clara de ovos, frito, peixe, leite, camarão Já no braço esquerdo Ficam a parte respiratória Que é ácaro, perigato, cachorro, fungos Incessos e espólios Conservante, não tem não Nas costas Foi nas costas E aí vai colocar a gotinha agora, tá bom? Não vai furar É só tocar Igual a pontinha do lápis Pronto Olha aí Que pontinha Ai, dá um pouquinho É, porque é igual a pontinha do lápis Ele tem que arranhar um pouquinho É porque ele tá nervoso Relaxa Mas pode apertar a minha mão se você quiser Acabando Pronto Falta esse braço agora Tudo igual, tá bom? Tá bom O que vai incomodar um pouco aqui É a reação Porque coça Principalmente se ele tiver alergia Não pode coçar Tá bom? Se começar a coçar Não pode, tá? Não quero aguentar Tá acabando Pronto Mas só pode fazer assim com a mão? Não pode Só não vai poder passar a mãozinha aqui em cima Mas assim, coçando Não Toma só Você vai coçando Quem não já sobe Olha as costas caíram Deixa a tia ver Comemorar, né, Lilo? Que tem pouquinha alergia, né? A gente tá tomando o que? A gente tá tomando o que? A gente tá Bom, gente, a gente já chegou, né? E aí deixa eu falar pra vocês E aí, isso é o resultado do exame de Murilo O das costas Que era substância como Níquel Era níquel Borracha Petróleo Conservante Tinha um monte, né? E graças a Deus Para nossa surpresa Ele não tem alergia A conservante Que a gente pensou que ele ia ter Ele não tem alergia A conservante Ele não teve alergia a nada Do que tava nas costas dele Até de petróleo Tinha E não foi Não teve alergia, né? Não deu positivo pra alergia Então eu fiquei muito Muito feliz já com esse, né? E aí Fez nos dois braços, né? Um de alimentício E o outro respiratório O de alimentício Tinha Chocolate, né? Que é cacau Gema O ovo, né? Ovo, cacau Ovo, cacau Trigo Leite Um monte de coisa, né? E aí Pra nossa surpresa também Tudo negativo Graças a Deus Não tem alergia A nada Que assim A gente pensava que ele tinha Alergia A conservante, né? E graças a Deus Ele não tem, minha gente E aí No respiratório Que teve Pelo de gato Pelo de cachorro Barata Aí Teve Fungos Mofo E três tipos de Três tipos de Ácaro E aí Deu que ele tem Alergia A três tipos De ácaro Que é Tropicalis E mais dois Que eu não decorei o nome A gente vê o nome Esquisito E aí A alergia de Murilo É só a ácaro Por um lado Deu um alívio Muito grande Sabe Sabe disso Porque assim Eu tô sem jeito Ele tá pegando O celular Tá carregando Por quê? Porque Eu sei que ele tinha Eu já imaginava Que ele ia ter Alergia A poeira Só que aí Eu ficava naquela Todo mundo vai comer A gente ficava com medo De dar Porque ele dá Alergia Só que a causadora Da alergia É só a poeira Então eu fiquei Tranquila Em saber que é só isso Porque A gente vai driblando Aqui como pode Eu moro no Alteamento Então você já imagina Como é difícil manter Tudo sem poeira Que tem que estar Limpando direto E aqui a gente Limpa direto Só que O problema Tá em estofado Tipo Meu sofá Minha cama E querendo ou não O Murilo dorme Ele dorme na cama dele Só que madrugada Ele corre pra minha Aí quando é de manhã Ele acorda se coçando E pode ver que A maioria das vezes Quando eu falo assim Como ele tá com alergia Teve alergia É sempre pela manhã Amanhã ele tá Bem mais do que a noite E aí é mais complicado Então Pra gente trabalhar com ele Pra ele ficar dormindo A noite toda Vai ser complicado Vai Até ele acostumar A dormir a noite toda Na cama dele, né? Mas aí vai chegar Uma hora que ele vai conseguir E meu sofá, minha gente Eu não sei Porque Meu sofá Eu comprei ele Meu sofá e a cama Foi comprado no mesmo dia Que foi em dezembro de 2019 Passo o lisoforme Toda semana neles Passo o aspirador no sofá Com mais frequência Nem na cama Nem tanto Mas passo o aspirador Quer dizer Tô sempre limpando E ainda acontece isso Então Eu fico Meu Deus O que é que eu faço Né? Mas Não sei Não sei Vamos ver o que vai acontecer Né? Sei que ela passou Outro antelégico pra ele E passou um hidratante Pra dermatite Né? Que ele tá com dermatite Ele tem Dermatite atópica E passou o hidratante Porque a pele dele é muito ressecada Então se eu hidratar Então se eu hidratar a pele dele mais Né? Ele não vai ficar tão Vulnerável a Digamos assim Ele não vai ficar tão vulnerável A alergia Ao ácaro Assim, né? Então eu vou comprar o hidratante dele E vou começar a usar Pra ver se diminui essa A frequência Desses caroços Quando ele tá aqui Porque não tem jeito Minha gente É o sofá da gente A gente que tá assistindo, né? Tá sentado Já tirou o videogame daqui A gente tirou o videogame daqui A gente conseguiu colocar no quarto deles Eu ainda vou mostrar pra vocês Que a gente fez mudança por lá E aí Já pra ver se ele não fica tanto No sofá Mas Vamos ver O que é que vai acontecer, né? E é isso, minha gente Eu vou fazer uma pasta de alho agora E vamos embora Porque a minha acabou Eu gosto de ter sempre Pasta de alho em casa Porque É muito mais prático Né? Então Eu fiz E já tinha acabado E eu tava Eu fiz Não, eu tava sem fazer Aí fiz Aí acabou Aí agora eu quero fazer de novo Porque é muito, muito mais prático Porque você tá todo dia Escaçando o alho E espremendo, né? Minha gente Eu gosto de ralar ele Então Deixando ele trituradinho Já na geladeira É uma maravilha Se você não sabe Fazer uma pasta de alho Fazer uma pasta de alho Fica comigo aqui Vamos embora pra ele Tá bom? Coloca os alhos aqui, ó Na água Eu deixei um bom tempo, gente Porque aí Quanto mais tempo passar Melhor que ele Solta a pele Com mais facilidade Aí depois eu venho Descascando, ó A coisa aqui Descasco todinho, ó Pra depois completar Ó, gente Coloquei na bacia maior Aí eu vou colocar Óleo E sal E vou triturar Com esse aqui Que eu tenho Mix Mas aí você pode passar No liquidificador Ou naquele triturador manual Que dá o mesmo resultado Você coloca o sal Com o seu gosto, tá? Ó, gente No triturador Ele fica bem A papinha, sabe? Naquele processador Ele fica com os carocinhos Menores, sabe? Fica bem picadinho Mas aí a gente ainda vê Pedacinho do alho E no processo Nesse mix Não, aqui, ó Ele Fica a papinha, ó Tá vendo? Pronto Agora é só colocar No potinho Pronto, gente E agora é só colocar No potinho Deixa eu botar Ó Você vai colocando No potinho E guarda na geladeira Aí eu sempre Deixo pra colocar O sal No final Assim, da comida Sabe? Porque se o alho Fica salgado Muito salgado Então eu não coloco Sal na comida Deixo só O sal Do alho Mas se o alho Não ficar tão salgado Aí eu ajusto Se a comida Não ficar salgada Com o alho Eu vou E ajusto E é isso Vou bater aqui Que esse aqui Cabe todo Aqui Eu acho que aqui Tinha umas Três a quatro Cabeças de alho Agora como Elas eram pequenas Cabe tudo aqui Vou bater Porque já vem Ó, gente Deu esse potinho Cheio E ainda Deu esse pouquinho Aqui, ó Eu coloquei nessa Eu criei em outra Que não Que eu não uso As frequências Porque vocês sabem Que alho Pega o cheiro Minha gente Mas aí Eu não achei Então botei nessa Daqui mesmo E depois Eu dou na água Sanitária Nela Quando terminar Vou usar logo Esse E depois Eu uso esse Porque eu lavo logo Essa bacia Porque fica muito Forte o cheiro Por isso que eu uso Nesse potinho Esse potinho Aqui era de tempero Ó Só que aí Acabou E eu fiquei usando Ele como pasta de alho Porque ele já tinha O cheirinho de alho Então Eu só fiz Colocar Se você não tiver Um potinho assim Você pode colocar Em vidro Em vidro Também é muito Muito bom De colocar Porque Ele conserva Também o alimento E aí É isso Eu coloco Na porta da geladeira E vai durando Aqui eu passo Mais de mês Com esse potinho Aqui Eu não sei A quantidade certa Gente É porque falta Eu limpar Minha unha Que eu pintei Falta limpar E aí Eu não sei A quantidade certa Assim que eu passo De tempo Com esse potinho Nunca cheguei A contar Então Não é observar Quanto tempo eu passo Não Sei que eu faço Quando acaba Eu faço de novo E assim Agora eu tenho mais Geralmente eu coloco Porque essas cabeças Fizeram maiores Mas eu coloco Três cabeças E cabe aqui Três cabeças certinho Passar uma mosca Aqui Cabe três cabeças certinho Só que eu acho Que essas eram maiores Vocês viram O dentão Eu gosto de alho Do dente grande Não gosto de alho É pequeno não Minha gente Eu gosto dele grande E é isso Bom gente Vim me despedir de vocês Tá certo Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro De tudo que eu postar E me segue também Lá no Instagram No arroba Casa da Martinha Tá certo Fiquem com Deus Um beijo no coração De cada um E até o próximo vídeo Tchau